Estamos começando mais um programa Cuide-se Bem, aqui a gente fala sobre saúde, bem-estar e sobre você. Agora que ao meu lado, eu tenho a psicóloga Flávia Longo, que vai falar de um assunto muito importante e também muito interessante. Você já se pegou na rede social, principalmente no Instagram, observando fotos de pessoas e idealizando ter o corpo igual delas? Então, isso a gente vai falar que agora é um tema muito importante que a Flávia vai tratar comigo. Flávia, seja muito bem-vinda ao Cuide-se Bem de hoje e fala pra gente o quanto isso é negativo pra nossa vida. Primeiramente, muito obrigada pelo convite de estar aqui falando sobre psicologia. Falar sobre a psicologia, levar informações para as pessoas é sempre muito bom. Bom, pra começar, eu acho que é um assunto tão polêmico, né, que a gente precisa pontuar algumas coisas. Então, a primeira delas é que nós, no mundo atual, no mundo que a gente vive hoje, nós trabalhamos com o Instagram como uma vitrine virtual, onde a gente compra o tempo todo e a gente tem essa necessidade de compensar as nossas fraquezas, os nossos sentimentos e tudo, com o que a gente compra com os olhos, né, roupa, sapato, produtos, até mesmo essas questões de corpo, né, que a gente vê o outro fazendo e quer fazer igual, mas a gente esquece que o nosso corpo não é igual do nosso coleguinho. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é que a gente idealiza na nossa vida um corpo perfeito. E esse corpo perfeito não tem, não existe pra mim uma perfeição igual a sua, por exemplo. O conceito de perfeição pra mim é diferente do conceito de perfeição pra você. Então, a gente precisa tirar essa ideia de que existe um corpo perfeito. O nosso corpo é a nossa casa. Pra gente estar bem na nossa casa, a gente precisa aceitá-la de alguma forma. É exatamente o nosso corpo, né? Eu preciso entender que eu não vou entrar num manequim 36 se eu visto 44, né? Não é impossível. A gente busca o auxílio dos profissionais, a gente busca as informações de acordo com o que elas vão vindo, né, com os profissionais qualificados. Mas, por nossa conta, pelo nosso estereótipo, pela idealização que a gente faz, a perfeição, a gente acaba entrando num âmbito da psicologia que a gente chama que são os transtornos alimentares. Que a gente começa a se prejudicar pra ter, alcançar esse corpo perfeito. E quando começa a trazer um prejuízo pra nossa vida, começa a não ser saudável. Porque, assim, eu brinco, falo com o meu marido assim, eu tenho a síndrome do espelho. Eu não posso ver um espelho que eu começo a me ajeitar. Que mulher não, né? A gente olha no espelho e tá lá, cabelo, roupa, a gente dá uma puxadinha na roupa ali aqui. Isso é normal. Toda mulher gosta de se arrumar, gosta de se olhar no espelho e saber que tá bem. A partir do momento que isso causa um prejuízo na sua vida, é que alguma coisa já não vai muito bem. E é o que a gente tava falando antes nos bastidores. É possível mudar a sua vida de forma saudável, fazendo atividade física, né? Fazendo, tendo restrições alimentares. A gente não fala de dieta porque os médicos não gostam de falar dieta, a palavra dieta. Tudo muito regrado, tudo muito orientado por um profissional. Agora, idealizar uma coisa talvez muito maluca. Ah, eu quero fazer uma lipo. Talvez não tenha indicação de lipo. Ah, eu quero colocar um silicone. Ah, eu quero colocar botox. Talvez não seja necessário, mas aquela rede social ali tá te influenciando a fazer, né, Flávia? Sim. Nós fomos 100% influenciáveis. Toda a nossa vida, nós recebemos informações o tempo todo. E muitas vezes a gente não sabe o que fazer com elas. E é esse o gatilho que a gente tem. Quando a gente não sabe o que fazer com elas, a gente cai na tentação de querer fazer aquilo que o Instagram, por exemplo, tá trazendo pra gente. Quando a gente fala de qualidade de vida, eu sempre faço esse link da qualidade de vida com os âmbitos que a gente tem, os contextos que a gente tem, dos profissionais qualificados. Então, se eu tô atrás de um emagrecimento saudável, é possível sim. Conheço pessoas que perderam 60 quilos com nutricionista e com atividade física. É possível sim. Mas a gente precisa entender até onde vai o limite do nosso corpo, né? Eu preciso entender que aquilo ali está me fazendo bem ou que aquilo ali não está me fazendo bem. Então, além de entender o limite do meu corpo, eu preciso entender os profissionais, cada um no seu quadrado, né? O que cada profissional traz pra gente, o que cada um faz na nossa vida e seguir aí de acordo com as orientações deles. Com certeza. Acho que tem duas palavrinhas muito importantes. A indicação, se é indicado ou não fazer determinada coisa, determinado procedimento. E o tempo, porque às vezes a pessoa quer fazer o procedimento por ser mais rápido, por ter o resultado ali mais rápido. E não quer ir na academia de repente, não quer comer saudável, não quer. Por algum motivo, quer aquilo pra ontem. E às vezes, no futuro, isso faz mal, porque você pode estar com o corpo maravilhoso, mas a sua mente não está organizada. A gente tem que estar com a nossa cabeça conectada no nosso corpo. Quando a gente está com a nossa cabeça boa e conectada com o nosso corpo, tudo flui da melhor forma possível. Tudo flui da melhor maneira possível. Então, quando a gente olha, eu até brinco que eu falo assim, eu tive um professor de uma atividade que eu fazia, que ele falava assim pra mim, não está fazendo, vai ficar debaixo da barraca no verão na praia. E assim, eu levava aquilo muito na esportiva. Mas quando a gente está com a cabeça conectada com o corpo, isso é ótimo. Você leva na brincadeira, você entende que você precisa fazer uma motivação. Mas quando você está doente emocionalmente falando, você leva aquilo como um afronto. Então, assim, vai, faz, aquele excesso de cobrança, que não deve existir. A gente tem que seguir de acordo com o nosso corpo, com o que ele diz pra gente que a gente consegue fazer. Nós somos uma máquina. Nosso corpo é uma máquina. E o tempo todo ela precisa trabalhar. E a gente precisa ter o controle dessa máquina. Ela não vai andar sozinha. É bom deixar um alerta aqui muito importante, e o programa é ferramenta pra isso. Se você não está bem, se tem alguma coisa errada, se você se sente muito triste, ou se você tem essa obsessão por ter um corpo diferente, ou por comprar compulsivamente, procure ajuda. Estamos aí em 2020, já passou o tempo de que era vergonhoso, ou que era tabu ir ao psicólogo e procurar ajuda, fazer terapia. Hoje em dia, né, Flávia, a gente não pode perder tempo, porque às vezes a perda de tempo tem um resultado muito negativo lá na frente, né? Sim. E assim, eu sempre falo que os transtornos alimentares, eles vêm desde criança. Então, é muito importante observar. Se tem filho que está com algum problema em casa, alimentar, vai buscando ajuda. Eu tenho vários pacientinhos que eu brinco que eu trato de, né, distúrbios alimentares. E isso é muito importante, essa percepção é muito importante, porque muitas vezes, os nossos filhos são nossos espelhos. Ou melhor, nós somos espelhos dos nossos filhos. E assim, muitas vezes eles repetem o nosso comportamento. Então, se eu como de uma forma errada, o meu filho também vai comer de uma forma errada. Sim. Como que eu vou exigir que ele coma saudável se eu não como saudável? Né? E aí, se eu tenho um transtorno alimentar, eu vou acabar desencadeando nele também, porque ele vai ver e vai repetir. Né? Então, é muito importante. Nós estamos vivendo um momento muito propenso a isso, né? A desencadear muitos transtornos. Quem não teve uns quilinhos a mais na pandemia, está em casa o tempo todo. E um ponto muito importante que eu gosto sempre de falar é a balança em casa. Só deve ter balança em casa quem consegue ter autocontrole. Porque muitas vezes ela é a nossa maior inimiga. Porque você sobe e aí você começa uma atividade física e no outro dia você já quer que tem um número a menos. Mas foi um dia. O que que você... Um dia não é nada ainda. Né? Seu organismo está começando a se preparar para aquilo ali. Então, a balança, ela é nossa aliada e muitas vezes nosso inimigo. A gente precisa ter autocontrole para poder lidar com ela. Assim como a balança, as redes sociais. Se você não tiver condições de olhar aquilo, desejar e não fazer agora, deixar para depois, pensar ou fazer consciente, não tenha. Melhor que não tenha. E se você tem alguém em casa que está sofrendo com algum problema, está com depressão, também leva muito a isso. A gente linka muito nessa questão do emagrecimento. Tira, balança de perto, para que a pessoa não fique... Porque eu sempre falo que é obsessão. Quando as coisas se tornam prejudiciais, elas se tornam obsessivas. Você se olha no espelho toda hora, você começa a olhar nas lojas roupas que não cabem em você. E aí você começa, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo. E somente começa a trabalhar o futuro. Ou eu vou emagrecer para caber a roupa. Exatamente. E somente começa a trabalhar de uma forma negativa. E aí você começa a ter gatilhos negativos. Do tipo, eu não consigo, eu não sou bom o suficiente, eu não vou alcançar. Essa meta está muito longe, mas eu quero. E aí você fica ali numa briga inteira, não é que você não consegue se achar onde você está. Então, sempre lembrar que o nosso corpo é a nossa casa. Com certeza. Eu queria agradecer demais as suas orientações, a sua primeira participação aqui no nosso programa. Mas o Flávio já é fã de carteirinha do Terceira Via. Já tem a carteirinha VIP aqui do Sistema de Comunicação Terceira Via e volte sempre, tá bom? Muito obrigada. Se você está fixo num tema, numa obsessão, num corpo ideal e aquilo já está te fazendo mal a ponto de você só falar disso, reflita, procure um profissional. Aí já dá tempo de você conversar, desabafar e ser orientado da melhor maneira, tá bom? Esse é o nosso recado do primeiro bloco. Eu vou para um rápido intervalo. Daqui a pouco eu estou de volta. Tchau.